As mudanças climáticas custarão aos Estados Unidos o equivalente a 1 trilhão e 200 bilhões de reais e vão causar a redução de 10% da economia do país até o final do século. Essa foi a conclusão de um relatório encomendado pelo Congresso americano que contradiz a própria agenda do presidente Donald Trump. Nenhuma área do país sairá intacta. As secas vão trazer crise ao setor de energia hidrelétrica. As erosões forçarão comunidades a abandonar regiões costeiras. Ondas de calor matarão cada vez mais. O derretimento das geleiras trarão inundações. O aquecimento global ainda vai causar mais tempestades e provocar o surgimento de furacões e tornados. O relatório, que tem mais de 1.600 páginas, traz um cenário devastador e diz que caso algumas medidas não forem tomadas, essa será a realidade do planeta. Os efeitos devastadores das mudanças climáticas vão afetar o comércio, a agricultura, a indústria, a saúde e o meio ambiente. Os danos devem causar a redução de pelo menos 10% da economia dos Estados Unidos até o final do século. Para evitar o desastre, o relatório recomenda que o governo regulamente e sobretaxe as emissões de gases de efeito estufa e invista em energia limpa. A pesquisa feita pelas próprias agências do governo são um aviso alarmante sobre a agenda pró-combustíveis fósseis de Donald Trump. O presidente americano adotou medidas agressivas para permitir que carros e usinas emitam mais gases poluentes. Desqualificou o acordo do clima de Paris e sempre faz piadas descrentes de que as mudanças climáticas sejam um problema real. Nessa semana, diante da nevasca, na costa leste, tuitou Cadê o aquecimento global? Desconhecendo que esse também é um dos efeitos da alteração do clima. O relatório abrange todo o país e afirma que os eventos climáticos recentes são um sinal do que pode estar por vir. Como os incêndios aqui na Califórnia, que a cada novo ano batem recorde. Há 16 dias, moradores do estado sofrem com o fogo. O incêndio é o mais devastador e mortal da história recente dos Estados Unidos. A cidade de Paradise foi reduzida a cinzas. 14 mil casas foram queimadas, 84 pessoas morreram e 475 ainda estão desaparecidas. Com as chuvas dos últimos dias, os bombeiros conseguiram conter 95% das chamas. O presidente Donald Trump chegou a declarar nas redes sociais que a causa dos incêndios era a má gestão das verbas públicas repassadas pelo governo federal e ameaçou cortá-las. Foi duramente criticado por autoridades locais que argumentam que os incêndios, cada vez mais constantes, são resultado do aquecimento global. E aí Música 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 Obrigado.